Desculpas, Cláudio Rezende. Reconheceu, estava exaltado, pediu dores aos jogadores. Nosso Henrique André fez uma ótima pergunta a ele sobre a convivência, como fica, né? Porque uma postura como a de ontem dá uma arranhada na relação. Mas com toda a sinceridade, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. O Eduardo Cudê, na minha opinião, ontem, ele passou da conta. Tem certas situações que ele pode sim contestar, mas que elas devem ser feitas internamente. A expressão, o ditado popular, roupa suja se lava em casa, não surgiu do nada. Então, não era necessário expor o clube dessa maneira. Acho que o Everton Guimarães foi perfeito, uma exposição do clube desnecessária. Sim, é preciso que ele e a diretoria andem juntos. Sim, eu imagino que ele tenha feito mais pedidos e que o Atlético não conseguiu atender. Agora, o Atlético não conseguiu atender, não foi por má vontade de ninguém, não é? Porque não tem dinheiro. E o cenário que ele recebeu do Atlético não mudou muito, não. De dois meses pra cá, que ele tá aí trabalhando, dois, três meses do início do ano, o cenário não mudou, não. O Atlético continua com dificuldades financeiras e tentando buscar jogadores em situações que o cara tá sem contrato. E é o que o clube tem feito. Então, sendo bem sincero, na minha opinião, eu acho que o melhor pro Atlético é se realmente for esta posição do Kudê, se não for uma posição de passar pano hoje no domingo, sendo campeão ou não, o Kudê se despede ou o que for, colocar uma pedra nisso, porque o Atlético precisa mais do que nunca, principalmente depois do resultado de ontem, de um ambiente bom e de buscar pontos na Libertadores e de seguir o seu caminho. Não é fácil arrumar treinador, não é do dia pra noite. E repito, na minha opinião, quem nunca errou, eu erro, todo mundo erra. E se ele reconhece que errou, não vejo por que a direção do Atlético o mandaram embora. Cláudio, essa é a minha opinião. É, e dois Kudês, né? Ontem foi um, outro foi outro. Exatamente. Pareciam duas pessoas diferentes. A de ontem, né? A de ontem a gente não tinha visto ainda. E hoje ele bem mais mansinho aí, e tentando um tom conciliador, né? Falando que deixou na mão do presidente, da sequência do trabalho ou não, se ele prepararia o time pra domingo. E o Atlético, então, segue no comando do Kudê. Jogadores de linha que estavam em 2022, que não estão esse ano. Vamos lá, Guga, Alonso, Jair, Keno, Ademir, Sacha, que estão saindo agora. Nath e Caleb. Jogadores que chegaram em 23, que não estavam em 22. Sarávia, Bruno Fux, Lemos, Batalha, que chegou agora, né? Edenilson, Patrick, Igor Gomes, Paulinho e Johan. Então, o Galo perdeu sete jogadores, trouxe nove. O Natan não estava em 2022, né? E também não vai ficar esse ano, praticamente não ficou por aí. O Natan pescador e o Rafael, a gente nem citou aqui, mas seria. Um que ficou ano passado e não estava nesse ano. O goleiro foi muito pouco utilizado. Então, só um panorama aí, né, Léo? Se você falou do contexto, o Atlético perdeu, sim, jogadores. Mas também buscou outros, inclusive, buscou jogadores indicados por ele, né? A gente falou a lista aqui, Edenilson, Patrick, Bruno Fux, a turma toda que ele já conhecia, né? O elenco, Cláudio, o elenco do Atlético é um bom elenco. O elenco está curto, isso não é só a gente estar dizendo. Rodrigo Caetano disse isso ao Thiago Reis numa entrevista após o jogo. O elenco está curto, só que é desnecessário que o seu comandante, um cara importante, o treinador do clube, na sua primeira derrota impactante, porque foi a primeira frustração. Os números do CUD são bons. Ah, o time não está voando. Não está voando. Mas, na primeira frustração, ele sai atirando para todo mundo quando ele, o Everton, ele precisa olhar para ele mesmo. Os erros dele também, sabe? O CUD pediu desculpas, se colocou e acho que ele tem que fazer isso mesmo, porque ele é empregado, né? Existe uma hierarquia que foi quebrada. Mas tem os erros dele. Eu prometi que a gente ia falar sobre o jogo também, eu quero sua opinião sobre a entrevista coletiva, HG. Mas, no jogo, as decisões dele, eu, por exemplo, não concordo com algumas. Eu não acho que tinha motivo nenhum para o Edenilson sair titular do Atlético. Eu não acho que o Saravia jogue mais que o Mariano em nenhum lugar. Na minha opinião, o CUD escalou mal o time. Na minha opinião, ele não conseguiu fazer o time jogar. Ah, e se ele é um treinador horroroso? Não. Mas ele precisa responder dentro de campo. Então, o que o CUD fez ontem foi quase que uma cortina de fumaça para o trabalho dele, que teve uma noite de um fracasso gigantesco no Mineirão ontem. Então, ele precisa assumir a sua responsabilidade como líder. Como líder que tem que ser do time, assumir o seu papel, respeitar a instituição e fazer o trabalho. Que ele está sendo pago para ser feito. Capacidade, ele tem. Agora, é preciso ter cabeça no lugar também. É, Berton? Como eu disse antes, ele foi responsável pela escalação, pela atuação medíocre e irresponsável pelo que ele disse. Porque expor a instituição e expor os jogadores não me parece ter sido uma medida muito inteligente. Eu acho que isso criou um ranço. Difícil de ser deixado de lado. Acho que isso criou um ranço. E essa reunião que aconteceu hoje, essa retirada da multa de ambos os lados, eu acho que isso já pode apontar para um fim de linha que deve estar próximo. E o que eu lamento é porque tudo isso aconteceu, porque o destempero do Kudê, é um destempero que ele, inclusive, por vezes demonstra em uma coletiva, quando ele não tem paciência para esperar a pergunta de um repórter. E aí, hoje eu recebi várias mensagens dizendo o seguinte, porra, mas vocês sabem e não falam das questões institucionais. E aí o Kudê veio e expôs, ele não tem esse direito, assim como nenhum dirigente tem direito, de chegar aos microfones e diante das câmeras e criticar abertamente o trabalho do treinador. Então eu também acho que ele não tem o que fazer. E isso não é uma verdade, porque quando eu tenho, nós temos a informação, a gente chega aqui e expõe a informação. Quando o Atlético não pagou, por exemplo, os mantos, eu disse aqui que o Atlético havia dado um calote, o mesmo torcedor que perde um posicionamento ontem, criticou, quando eu disse aqui, sobre a questão dos mantos, do calote do Atlético. Quando trouxemos a informação que salários, que direito de imagem estava atrasado, e tudo, criticando. Então o que eu vou dizer, o que antes de chegar aqui hoje, para falar desse tema, de dar razão ou não, eu acho que o Kudê passou muito do ponto e ele deu um tiro no pé dele mesmo. Porque ele transformou uma derrota, que foi muito, muito importante, numa importância muito maior, ele deu um grau de importância muito maior à derrota, às declarações dele. Eu tive o cuidado de ir atrás para saber se tem razão o Kudê pela forma que ele cobrou. E o que eu recebi de informação é que não. Por que que não? Porque ninguém disse a ele que ele teria jogadores caros, que o clube colocaria dinheiro nas reposições, e o que prometeram a ele é que o clube faria reposições. Elas foram feitas. Porém, nem todas as que ele pediu. Mas, por exemplo, o Batalha, ele pediu. E o Batalha está aí. Então, só para citar um exemplo. O que eu tenho de informação é que ele teve os seus anseios atendidos. Porém, não da forma que ele, de repente, esperava. Mas não foi prometido. Por isso é importante destacar isso aqui. Não é poupar 4Rs, 3Rs. Eu não estou nem aí. Eu não dou o pílula para ninguém. Mas também não posso comprar uma declaração do Cudei, uma infelicidade no que ele disse aqui. Ele expôs uma instituição. Ele expôs jogadores. Aí, só por isso, eu vou chegar e falo, não, prometeram tem que cumprir. Mas aí que está, não prometeram. O que ele está cobrando é o que eu tenho de informação. Então, eu acho que a infelicidade foi na escalação, na postura do time e depois na coletiva. Ele deu um grau muito mais importante do que efetivamente poderia ter dado. Ali era momento de pano quente, seguir, vamos recuperar, ter uma decisão no final de semana. E ele comprou uma briga muito pesada. Uma briga pesada. Que gerou uma reunião hoje desgastante, retirada de multa. E para mim, essa retirada da multa, de ambas as partes, indica que o Cudei não deve ter vida muito longa no clube, não. E imaginar que o Atlético estivesse na sexta-feira santa, a véspera da decisão do Mineiro, vivendo uma crise institucional, né? Tendo que dar explicação de treinador, falando, o Everton foi perfeito. Ele transformou a derrota, que foi muito impactante, num momento pior ainda.